Música Fala galera que fala, eu e hoje manos Vamos jogar aqui Stitch Racing Nossa mano, o jogo já começou tudo agora Ô galinha, tá bom? Vamos aqui com Paulinha Manos, vamos começar Hoje eu vou jogar aqui com minha irmã de novo, Paula Hoje a gente vai fazer um polícia ladrão Paula, para aí, para aí, para aí Ela vai ser a polícia, né mano? Vai ser tipo a fuga, a fuga do Supra, tá ligado? Fuga do Supra Então mano Antes de começar o vídeo, já deixa logo um like aí Deixa o comentário de um jogo Tá bom manos? Manos, então vai ser assim Eu vou Bora Paula, a gente vai ajeitar E vai começar, tá manos? Ai, ai, né mano? Hoje é mais um dia normal Vou aqui com meu Suprão, né tio? Muito louco esse carro Ai, né mano? Como é bom andar de carro Ter seu carro Né? Já fiz faculdade Me formei Tô todo loucão, mano Com esse Supra Ó, dá logo um driftão Nem a polícia pega aqui Eita mano, falando em polícia Deixa eu dar uma freada aqui Bom dia, seu polícia Boa noite Carteira de habilitação, senhor Pronto, aí Coupão Me passa o Coupão Me passa uma informação Sobre o Will Super O Will Super Ele é acusado de fazer racha Foi preso uma vez Mas pagou fiança Fica fácil, vagabundo Desça no carro Mano, tá bom, tá bom Me tira Ah não, mano Bora, vagabundo Bora, bora Bora, vagabundo Não vai pegar Aqui você não pega o Suprão não, parceira Pega o sim Passou direto Uhul Já sei Toque da nave Uhul Já sei por onde ele vai passar Mano, vou vir por aqui, ó Mano, dei mó samba na polícia, tio Aqui é corredor Mano, acho que a polícia sai da minha cola, né Vou correr, né Uhul Ai, droga Tô acelerando aqui, né Mano, muito loucamente Ai, droga Mano, o que é aquilo ali atrás? Ah não, é a polícia Polícia Droga, mano, é a polícia Deixa eu usar o nitrão aqui, tio Vai, nitro, me salva Nitro, a polícia tá pedindo nitro aqui, rapaz Aê, a polícia velou Ah não, mano, 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 mano Freia, 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 freia Ui, aqui em cima que eu subo Droga A polícia tá com muito Freia Tchau A polícia ficou Mano do céu Ui, 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 ui Acelera, 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 acelera Vai Droga, mano Isso aqui é muito pequeno pra mim Mano Mano, isso aqui é muito pequeno pra mim Mano, parece que meu carro morreu Deixa eu acelerar Tá andando, tá andando Dá mais uma volta Mano do céu Deixa eu acelerar Cadê a polícia? Vou dar a rezinha aqui pra dar uma olhada na polícia, né Tomara que tenha saído já da minha cola Provavelmente saiu, né Provavelmente Vou voltar pra lá Ele vai ver se ele voltar Mano, que destruição Fui eu que fiz isso ou foi a polícia? Polícia Raevo, velho Esses policiais são muito Agressivos Só acelera aqui Eita, poxa Polícia Me pega aqui se você for possível, parceira Ui, 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 mano Mano, meu carro tá preso, tio Não pega aqui não Não pega aqui não Não pega aqui não Sim, pega assim, ó Pega assim, ó Agora eu prendi a polícia Eu que te prendi, ó Você que me prendeu Eu vou pegar ainda Ainda passa assim A polícia da polícia, ó Passou A polícia tem que ser muito barrigo pra me parar, fi Mano Tô aqui na fuga Agora, mano Vai ser sem parar aqui, tio Sem parar Vai ser muito louco Esse cabeça de vinho Eu vou pegar e se olha Mano Despestei a polícia A polícia Já foi, ó Mano Tá muito louco Fugindo da polícia Já me enreveu Na cadeia de Paulinha Aqui não é Mano Se liga no drift É comida ao vivo Que é lixo Mano Do céu Mano Daqui eu tô vindo A polícia é muito agressiva Mano Do céu Deixa eu vir aqui, né Tô indo pra minha casa, tio Cadê minha casa? Cadê? Cadê? Deixa eu seguir aqui direto, né, mano Vou seguir aqui Na calma Com chance da polícia não me pegar, né Calma, suprita Lá, suprita Mano Do céu Eu tô usando por causa do drift Mano Vou aqui, ó Devagarzinho Controladamente Mano Despestei a polícia Tô indo pra casa de boa, né A polícia não sabe Que eu tô indo pra Pela rodovia 14 Vando aqui direto Tem polícia mesmo Tô com carro de corrida Uhul Ai, droga Mano Mano do céu Ah, não Tio Assim, tio Ai Assim, tio Ah, não, mano Não vai ser assim, não Não vai acabar assim, não Vai acabar assim Não vai Ó, mano A polícia A polícia tá muito louca Eita, poxa Polícia, polícia, polícia Eu tô atrás da polícia Eu vou pegar esse vagabundo Eu tô tentando pegar ele Mas ele é muito rápido Pela canção Ô, polícia Eu tô atrás de você, polícia Ai Ai, mano Idiota Que só faz, olha Ai, mano Não, não, não Sai de baixo 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 E faz cocô E xixi na cama Sente meu motor Sente meu motor Então você vai ver Sente o meu motor Quero ver você me pegar aqui na rodovia Quero ver você me pegar aqui na rodovia Ó Ó Bota devagarzinho, ó Boa polícia pega bandido, rapaz Você não é boa polícia, não Nossa, boa polícia Você vai ver O que é Pego Sente o dor do meu motor Quando você estiver lá na cadeia Eu duvido, parceiro Duvido Você tem que ser Barril 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 é coisa que eu não falo, não Eu sou polícia mineral Polícia mineral Mano Lá vem a polícia A polícia tá doida Ai, se eu pego esse carro Eu não tô rápido Ô, polícia Polícia, você passou de mim, polícia Desculpe Eu tô muito empolgada A primeira Ai, não Não, não, não Ah, derrotei a polícia Derrota não Eles viram o meu carro com a minha própria mão Isso daí Pô, você é barril Joga o nitrão Leva no nitro Leva no nitro Leva no nitro É Da drift Eu tenho nitro É Mas você não sabe da drift Você não tem minhas habilidades, parceiro Então chupa meu nitro Isso Chupa meu nitro Eu não tô com calor Passou Passou Eu não tô com calor, não Porque agora você é a polícia Carre, velho Ah, mano, joguei A polícia passou, mano Direta Agora é só eu fugindo Não, agora você é a polícia Então, mano Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se não é inscrito no canal Se inscreva Ative o sininho das notificações Mano E passe no canal Da Paula Link na descrição, mano Canal Paula Larissa Minha irmãzinha Mano, opa aqui Opa aqui, tio O Supra tá muito louco Ela hoje foi a polícia mineral Era pra ser federal Mano Ela tá com essa BMW Que me lembra a BMW Cooper Eita, mamãe E galera, assim Você não assistiu ainda Meninas Loneses Furiosos Mano Você tem que ver a Skyline do Brian Rapaz Então, mano Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Sim É, mano Então é isso Então eu Já Fui 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 Fui